O anime de Beyblade X mal saiu e já tá tirando polêmica. Hoje quando eu tô gravando esse vídeo acaba de ser vazado um trecho do episódio de Beyblade X onde o Dransword invoca o seu avatar, exatamente, vão ter avatares sendo invocados em Beyblade X também. E a forma como eles são apresentados lembra muito como se fossem hologramas, a mesma forma como é a animação dos avatares em Beyblade post aparecendo também. Mas o negócio é que acabou tendo dois segundos de animação do avatar do Dransword sendo invocado e a galera já ficou dividida. Alguns adoraram esse avatar e gostaram bastante, incluindo eu, até gostei bastante, mas teve a galera que reclamou, dizendo que ele é gordo ou então não é um dragão asiático. A parada do dragão asiático eu até entendo, na verdade eu acho até muito foda. Imagina o Dransword invocando um Kaidou da vida dentro dele. E pra quem fala que a gente tem de dragão asiático a Dragoon como avatar, ela é exemplo de desnutrição e não de dragão asiático. Sendo o único dragão asiático de fato a ter um avatar, sendo o da L-Dragon, esse dragão superestimado do cacete que algum dia eu vou falar pra vocês a verdade sobre esse vídeo. Sem contar a sacanagem que é o Dragon de Beyblade Burst, que ele tem até os bigodinhos do dragão asiático, mas ele tem toda a fisionomia de um dragão europeu. Agora soube falar que o bicho tá gordo, isso é muito mimimi. Um literal gigante exemplo disso é o Godzilla, um lagartão gordão que soltava fora das atômicas e destrói cidades. Muito pica. Então nesse dragão aí, o dragão não é de Bakugan, então ele já foi mais sedentário até mesmo que esse Dransword vinha aí. Parece que ele comeu 30 Big Mac e ainda quer mais. E ainda assim é um Bakugan mais foda existente. Com tudo isso dito, eu fiz o meu redesign e como eu pensei que poderia ser um pouquinho melhor o design do avatar do Dransword, porque eu gostei, mas ainda assim tem algumas coisas. Aí se você não gostou, problema é seu. O choro é livre. Esse daqui é o meu redesign por cima ainda dos padrões que o Dransword tem no avatar dele, pra o próprio avatar do Dransword, mudando algumas coisinhas e adicionando outras aqui e ali. Com mais adições pro design, eu peguei o porungo de Dragon Ball e outros três monstros de Monster Hunter, o Tigrex, Ratavos e o Fatalis. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o corezinho do Dransword e dar uma olhada boa nele, pra gente analisar e poder fazer um dragão que tivesse a cabeça um pouco mais similar com a desse core aqui. E eu acho que ficou mais parecido também. Depois eu dei uma pequena alterada na fisionomia dele, colocando os braços um pouco mais parrudos e um pouco mais musculosos, pra ele suportar todo esse corpo grandão que ele tem. Deixando a musculatura aqui dos bíceps e também dos tríceps um pouco mais avantajada, e também mesmo assim colocando a barriguinha nele, pra ele poder ter grandes quantidades de carne aqui armazenada, já que ele come bastante, é um carnívoro, claramente. Decidi redesenhar as asas, fazendo elas um pouco maiores e um pouco mais rígidas e potentes, sendo elas maiores e mais grossas também, podendo carregar esse bicho aí pelo ar facilmente. Não só isso, mas fiz ele ser facultativamente bípede. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ele pode andar de duas patas ou então com quatro patas. Você achou que eu ia falar de quatro, né, seu safado? Adicionei mais espinhos como esses que estão aqui na coluna dele, aqui nos antebraços e nas coxas também, e ainda adicionei em alguns pontos mais específicos as marcas de X que ele tem pelo corpo dele, que nunca optei aqui de cinza, mas é por causa que ele deixa em preto e branco mesmo. O que eu faria seria meio que num rosado mesmo, porque eu gostei dessa técnica do rosado se destacando no corpo azul dele, achei muito foda. E quando ele também anda com as quatro patas, ele utiliza as asas como um segundo par de braços pra manter um apoio e até mesmo atacar adversários. Tanto que ele tem essas duas garronas bem aqui. Sinceramente, eu adorei ter redesenhar nesse avatar, ele com certas agora tá entre os meus favoritos, que eu gostei bastante dele e eu não redesenharia se eu não tivesse gostado. Inclusive, a ideia da musculatura do Porunga foi o Cypress que me deu a ideia e eu valeu bastante por isso. Já que é pra esse pançudinho que ele tem uma boa musculatura que aguente essa pança toda, né? Cara, eu nunca pensei que estudar fisionomia de monstros e de Monster Hunter me ajudaria tanto até pra poder fazer umas criaturas desse nível. E sinceramente, eu adorei, adorei mesmo ter redesenhar esse bicho. Enfim, se você gostou, muito obrigado. Se você não gostou, bom, opiniões à parte, né? Mas enfim, é isso. Espero que não gostar do vídeo e... Segue aí pra mais!